Se você tem algum desses aparelhinhos aqui para aferir pressão, presta atenção nessas 5 dicas que eu vou te dar e a última é uma das mais importantes. A primeira dica, se você for aferir a pressão em algum desses aparelhinhos aqui, é importante que você esteja com a bexiga vazia antes de aferir. Não é possível você aferir a pressão arterial estando com vontade de fazer xixi. Isso vai dar alterado na aferição da sua pressão. A segunda coisa, se você toma café preto, aquele cafezinho, você deve esperar pelo menos meia hora para aferir a sua pressão arterial. A terceira coisa, se você tiver feito exercícios físicos, é importante que você espere uma hora para aferir a sua pressão arterial nesse tipo de aparelho aqui. A quarta coisa, muito importante, é que se você for aferir a sua pressão arterial, não afira para saber se vai tomar remédios da pressão ou não. Você toma o remédio independentemente da sua pressão arterial. Isso salvo se você estiver sentindo alguma coisa, é importante você falar para o seu médico. E a quinta e última coisa, muito importante, é que se você tiver um aparelhinho desses aqui, é importante verificar com o fabricante quando deve ser calibrado. Geralmente, esses aparelhos têm que ser calibrados de 5 em 5 anos ou trocados por um outro aparelho novo. Gostou dessas dicas? Não deixe de compartilhar essas dicas com mais pessoas. Informação salva vidas!